Olá pessoal! Olá pessoal, mais aqui mais uma vez, né? Vou fazer aqui uma pintura em tecido numa saia jeans azul, né? E espero que vocês gostem desse resultado. Deixe o seu like, compartilhe e se inscreva no nosso canal. Vamos fazer essa pintura? Vambora! Eu fiz um risco aqui, a olho meu mesmo. Fiz assim, ó. E fiz essas pequenas flores, né? Não é grande, tá? Umas flores pequenas. Eu vou jogar. Vou ver se eu faço ela meia violeta, né? Vou escolher ainda, tá? Espero que vocês gostem. Aquela peça de roupa que você não quer mais, aquela saia jeans. Ah, a saia tá velha, tá feia. Tá não, meus amores. Vamos aproveitar ela, tá? Vamos fazer um arranjo, um ramo de flores, tá? Então, você vai amar esse resultado, tá bom? Compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, deixa o seu like, tá? Se inscreve, gente, se inscreve porque meu canal, Deus tá abençoando. E muita gente quer que eu continue com a pintura. Fala, Lu, não faz mais receita, não. Faz pintura. Então, gente, eu tô trazendo coisa aqui pra vocês, tá bom? Vou fazer essa pintura aqui, né? São pinturas pequenas. Não é margarida, é uma pinturinha pequenininha. Vamos ver. Já coloquei aqui. Agora eu vou jogar o meu clareador. Meus amores, coloquei o clareador, porque ele é um tecido grosso, é um tecido jeans, né? E essa parte do jeans que tá desbotado é onde eu vou fazer a minha pintura, tá? Coloquei o clareador. Posiciona bem a talpa, tá? Estica bem. E agora eu vou fazer, só que eu vou usar o meu cor verde oliva. Vou usar o verde oliva. Eu vou usar essa cor aqui, que é o violeta. Vou começando com o rango dela. Colhar já aqui, ó. Assim que eu faço, tá? Venho fazendo a folha. Só que a folha eu vou fazer um verde folha. Eu amo essa cor desse verde, porque tem que ser uma pintura bem destacada. Eu tenho que aproveitar que tá um silêncio nos alunos pra poder fazer essa pintura, porque pra gravar vídeo aqui é um sufoco tremendo. Mas vai dar tudo certo, já está bom, tá? Tá? Que é a tinta verde folha. Desse pincel, ele dá uma macia, sabe? Ó. Agora eu vou pintar as folhas, as florzinhas. É uma pintura simples, básica e rápida. Tá? Deixa eu dobrar aqui a saia, porque senão vai manchar. Pode sujar. Estragar ele, não dá certo. Espero que vocês gostem, tá? Se inscreve no canal. Ó. Tá fazendo pequenas... Assim, ó. Tá vendo? E usa o pincel pequeno. Esse pincel aqui, a marcação dele já saiu. Eu não sei qual é a marcação dele, mas... É um pincel pequeno. De ponta pequena, tá vendo? Isso aqui pra você aproveitar a peça que você tem em casa, de uma calça jeans, de uma bermuda, de uma saia que você não gosta mais. Aí você fala, ah, já tá velha, já tá surrada, ai, não quero mais. Não, não desfaça, não. Não, não jogue fora, não. Faça isso aqui, ó. Que ela vai se tornar bela, bonita de novo. É a sua criatividade. Faça a sua criatividade. Faça as florinhas, as flores e jogue o grinho. Eu tô jogando violeta porque eu vou trabalhar o branco nela. Aí ela vai destacar bastante, tá? As florzinhas, sempre faça florzinha com cinco pétalas. Faça as florzinhas, faça tipo umas rodinhas, né? Mas que fique cinco pétalas. Que ela vai dar o efeito muito bonito. Tá? Esse aqui também serve pra você jogar na jaqueta, calça jeans, bermuda. Ah, se você tem aquelas bolsas de lona, né? Faz também, dá certo. Muito lindo, vai ficar. Eu tô esperando só a minha máquina chegar. A minha tuba de conserto. Eu vou fazendo as bolsas pintadas, a bolsa de praia. Tá? Aí porque como o tecido é um pouco grosso, ela não tava costurando. Mas, meus amores, eu tenho fé em Deus que eu ainda vou comprar a minha máquina industrial. Não sei o tempo que vai levar, mas eu falo que eu vou conseguir. Ontem eu tava na internet, né? E vi a loja vendendo dela, gente. Eu enchi a boca d'água. Nossa! A gente tem que fazer com o pé no chão. Certo? Segunda-feira, eu vou ver se eu consigo abrir uma caixa postal. Pra quem quiser mandar presentinho, cartinha, eu vou ter lá, né? Vou ver se eu consigo fazer também um pix. E eu espero que eu vou me ajudar bastante. Bom, aqui, meus amores, ó. Fez, deu esse resultado. Deixa eu ver se dá pra botar mais pra perto. E eu, agora, vou trabalhar aqui em branco. Bom, tá muito quente, a tinta tá puxando bastante. E, principalmente, tecido grosso, ela puxa bastante. Que é tecido de algodão, né? Pensa em uma coisa... E tem que ser, ó... Como é que fica? Você tem que saber... Nem pra ver o que você tá fazendo. Quer dizer, só ela reclamou um pouquinho. Mas, assim, não é aquela crítica, não. É uma... Que ela possa entender. A minha tinta mostra o ângulo melhor, né? O jeito melhor. Gente, eu gravo com o celular. O meu celular não é aquele celular top, não, tá? O meu foco aqui é mostrar o meu trabalho pra vocês. Vou ter que dar uma pausa, meu. Bom. Coloquei amarelo cardimum. Esse aqui, gente, ó. Tá? De seda. Ponta de seda. Nossa. Nossa. Ele é surreal. É surreal. Tchau, tchau. Tem um moço aqui pra trás, a gente tá fazendo o ombro, tá difícil, mas... Eu jogo aqui, ó, bem de oliva. Eu gosto de fazer aí, varia muito de cada um. Tá bom? Dura simples, tá, gente? Não tem segredo nenhum, não. Tchau. 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 Aí, eu venho com a pontinha do branco, só assim, ó. Dando uma corvinha debaixo do preto, entendeu? Tá aí, esse é o nosso trabalho de hoje. Espero que vocês gostem, tá? Fiz essa pintura numa saia jeans velha, porém a saia tá perfeita. Então, pra você aproveitar, não jogar fora, ah, tá velha, tá surrada. Não. Faça essa rosa, vai ficar muito lindo, tá? Você pode fazer esse desenho em calça jeans, bermuda, saia, jaqueta, até em bolsa mesmo, tá? Espero, meus amores, que vocês gostem desse resultado, tá? Compartilha esse vídeo, se inscreve no nosso canal, Luciane Monteiro, a receita da Lu. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. Deixa o seu like. A Lu precisa muito, tá? Valeu, gente. Tchau, até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.